Bom, pessoal, continuando o nosso estudo de preparação de soluções com a concentração molar definida, agora a gente vai ver como preparar por diluição. No vídeo anterior, a gente preparou duas soluções. Essa aqui, com corante vermelho, é a solução de açúcar, sacarose, 0,5 mol por litro. Então, a gente preparou, utilizando uma quantidade de 50 milimols em um volume de 100 mililitros. E isso dava a concentração de 0,5 molar, ou 0,5 mol por litro. E teve essa outra solução aqui, solução de sal de cozinha, clareto de sódio. Ela é 0,8 mol por litro, 0,8 molar, como a gente fala. Ela está aqui em um volume de 250 mililitros. E a quantidade de sal que está aqui é 200 milimols, certo? Então, 200 milimols dividido por 250 mililitros dá 0,8 molar. Então, tá, eu vou pegar e colocar num becker, essa solução aqui do açúcar. Depois eu vou aproveitar e colocar essa aqui também, num becker. E, então, vamos trabalhar um pouco com essa solução aqui. São 100 ml dessa solução de sacarose. E o que eu quero fazer? Eu quero diluir ela, certo? Como é que eu vou proceder? Eu vou adicionar 100 ml de água. Então, eu pego aqui, meço 100 ml. E eu vou adicionar, totalizando, então, 200. Perfeito? Por gentileza, consegue calcular qual é a concentração da solução agora? Pausa o vídeo, faz a tua tentativa de cálculo. Fez? Conseguiu? Vamos ver o resultado. Não tem mais do que uma maneira de fazer esse cálculo. Vamos desenvolver aqui uma das maneiras possíveis e desenvolver também a equação que a gente usa para calcular essas diluições, certo? A gente pode imaginar que existia duas situações. Um antes e um depois da diluição. Antes da diluição, a solução, vamos chamar ela de solução 1. Ela tinha uma concentração 1,05 molar, um volume 1, 100 ml. E ali dentro tinha 50 milimols de soluto. Agora, como é que fica quando eu faço a diluição? Ainda tenho os mesmos 50 milimols de soluto, certo? Então, eu posso dizer que a concentração 2 e o volume 2, a solução 2 tem a mesma quantidade. E aí, como é que eu calculo, como é que eu relaciono concentração, volume e quantidade de soluto? Bom, você pode lembrar que a concentração é a quantidade de substância N dividido pelo volume V. Então, se você isola o valor de N, algébrica ente, N igual a C vezes V, certo? Então, N é igual a concentração 1 vezes volume 1, se tu olhar pela solução antes de diluir. Mas N também é a concentração 2 vezes o volume 2, ou seja, após a diluição. E essas duas coisas são iguais, elas representam o soluto que existe ali. Então, eu posso igualar, mais ou menos que nem a gente já fez num vídeo que falava sobre a concentração comum, né? A diluição da solução com a concentração comum. Então, C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2, certo? E aí, eu posso trabalhar com essa equação para encontrar a concentração 2, que é o que me falta. Eu tenho a concentração 1, 0,5 molar. Tenho o volume 1, 100 ml. Tenho o volume 2, 200 ml. Então, eu vou isolar algebricamente. Como é que fica? C2 igual a C1 vezes V1, dividido por V2, certo? E aí? Substituindo os valores, fica 0,5 molar vezes 100 ml e dividido por 200 ml. 100 sobre 200 ml, se cancela as unidades ml, fica apenas 100 sobre 200 ou 1,5. Então, o resultado, concentração 2, concentração resultante, é a metade da concentração inicial. Ou seja, 0,50 molar dividido por 2, 0,25 molar. Então, tá aí. Concentração dessa solução aqui é 0,25 molar, ou 0,25 mol por litro. Então, tá. Esse foi um jeito de a gente calcular. Tu poderia ter calculado de outra maneira, né? Talvez tu pudesse ter te dado conta. Talvez até tu tenha te dado conta, né? Mas tu poderia perceber simplesmente. Dobrei o volume. Então, a concentração tem que cair a metade. De 100 eu aumentei para 200, o volume da solução. Então, a concentração tem que se tornar a metade do que era inicialmente. Metade de 0,50 é 0,25, então concentração 2, 0,25 molar. Então, tá. Isso é um exemplo de cálculo. Acredito que tu deve ter acompanhado tudo, mas vamos fazer um pequeno teste. Faz o seguinte exercício. Se em vez de eu ter dissolvido em 100 ml, ou seja, em vez de ter adicionado 100 ml de água, o que teria acontecido se eu tivesse adicionado 400 ml de água? Pausa o vídeo e me calcula a concentração 2. Qual teria sido? Fez. Tá bom. Acredito, né? Se tu desenvolveu corretamente, tu percebeu que 100 ml originais mais 400 dá 500 ml. Então, a tua concentração vai baixar um fator de 5, porque o volume ficou 5 vezes maior. Ou você calcula C1V1 igual a C2V2 e desenvolve. O que que tu encontra? Concentração final, concentração C2 igual a 0,1 molar. Encontrou isso? Se encontrou, tá ótimo. Prosseguindo. Quero trabalhar com vocês agora uma situação um pouquinho mais complicada. Em que a gente vai utilizar essa solução de sal, essa solução de cloreto de sódio, como se fosse uma solução estoque. Ela é uma solução com a concentração de 0,8 molar. E ela tem aqui, né? Você tem aqui um volume de 250 ml. Existe aqui um total de 200 ml de soluto aqui dentro. E a situação é o seguinte. Eu vou pedir pra ti, né? Que encontrem como proceder pra produzir 200 ml de uma solução 0,2 molar. Certo? Então tu tem que pensar como é que vai fazer. E não necessariamente tu vai usar toda essa solução estoque. Tu vai talvez usar só uma parte dela. Então tu vai ter que ver quanto que tu precisa pegar. Pausa o vídeo e desenvolve o teu raciocínio aí e vê o que que tu encontra. Pausou? Encontrou? Tá bom. Tem vários jeitos de resolver essa questão. Vamos fazer um deles. Certo? Em que... Eu quero imaginar com vocês o seguinte. Imagina aqui a solução 2, que é a solução que a gente deseja, já foi preparada. Ela tem 0,2 molar, a concentração, e o volume dela é 200 ml. Com esses dados eu posso descobrir quanto soluto tem ali dentro, certo? Quanto soluto vai ter que ter ali dentro. Porque N é igual a C vezes VE. Então eu vou pegar N igual a C2 vezes V2 e com isso eu descubro quanto sal tem. Hum... Vamos fazer a conta. N igual a 0,2 molar vezes 200 ml. Molar eu posso desempacotar. Eu poderia lembrar que molar é mol por litro, mas também é milimol por mililitro. Então eu escrevo N é igual a 0,2 milimol por mililitro vezes 200 mililitros. Cancelo mililitro com mililitro. Qual é o resultado? Hum... Hum... Da... 40? Resultado? N igual a 40 milimols. Certo? Então eu estou falando aqui de pegar uma quantidade da solução que tenha 40 milimols de soluto. Então a gente vai agora, né? Agora a gente sabe quanto soluto precisa ter. A gente vai descobrir qual é o volume da solução original. Então aqui existe essa solução. Ao todo eu sei que tem 200 milimols de sal aqui dentro, mas eu só quero pegar uma alíquota que tenha 40 milimols. Então eu vou pegar e vamos dizer que essa alíquota vai ser a solução 1. Certo? Qual é o volume dela? Então tá. Lembrando. N igual a C vezes V. Ou seja, N igual a C1 vezes V1. Hum... Então qual é o volume que eu pego? Bom, eu vou isolar V1 igual a N sobre C1. E agora é só a questão de efetuar. O volume que eu pego, V1, vai ser igual a 40 milimols dividido pela concentração, que é 0,8 molar. Desempacota molar. É 0,8 milimol por mililitro. Resultado. Calculadora na mão. Vamos lá. 40 dividido por 0,8. 50. Então 50 mililitros. Certo? Então o volume que eu preciso usar é 50 mililitros. E eu vou pegar 50 mililitros. 50. Tá aqui. Peguei 50 mililitros. E... Eu preciso completar esse volume até 200, que é o meu objetivo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui. Certo? Eu vou completar com água. Agora, para transferir tudo, eu vou dar uma lavadinha aqui. Completando. Aqui. Fomos até 200 ml. Certo? Então essa solução, ela conta em 40 milimols. Em 200 ml. E portanto eu digo, a concentração dela é 0,2 mol por litro. Tranquilo? Então tá. Se foi tranquilo esse cálculo para ti, eu vou propor uma questão. Questão. Eu quero preparar 100 ml de uma solução 0,32 mol por litro de cloreta de sódio. Você tem essas duas soluções aqui que você pode utilizar, certo? A solução 0,8 mol por litro. Solução estoque original. E essa solução 0,2 mol por litro que tá aqui. Que se você quiser usar como se fosse uma outra solução estoque, tudo bem. Pensa qual das duas tu escolhe e prepara 100 ml da solução 0,32 mol por litro. Vai lá. Pausa o vídeo e desenvolve. Conseguiu fazer? Vamos ver então o resultado. Primeiro, tu consegue fazer a solução 0,32 molar a partir dessa aqui que é 0,20 molar? Não, né? Porque essa aqui já é mais diluída. Eu teria que aumentar a concentração dela para ela se tornar 0,32. E eu não vou conseguir por diluição. Então essa aqui posso deixar de lado, não vai me servir. Consequentemente, você vai ter que trabalhar com essa solução 0,8 mol por litro. Então, quanto você precisa pegar? Então, a resposta final que deve ter encontrado. Você tira uma alíquota de 40 ml da solução estoque. Bota os 40 ml aqui e completa com água até 100 ml. E aí tu vai ter o teu resultado. Tranquilo? Como é que eu desenvolvo isso? Bom, você tem aqui 0,8 molar. Isto é, 0,8 mol por litro. Ou 0,8 milimol por mililitro. Então, 0,8 milimol por mililitro vezes 40 dá 32 milimols. Que você vai colocar em 100 ml, 32 sobre 100. 0,32 milimol por mililitro. Ou então você simplesmente faz C1V1 igual a C2V2. Certo? Fechou, então. Era isso, tá? Então tá, qualquer dificuldade, entre em contato e quem sabe a gente consegue resolver. Um abraço.